E a praia do Sununga que é bem aconchegante de ficar e chegamos na gruta que chora é grande realmente bem grande e vamos dar uma voltinha agora ver o que que a gente encontra para comer alguma coisinha fora. Chegamos aqui na praia do Félix sim bora para mais uma aventura a gente trouxe uma traga errada porque vai passar o dia na praia mas acabou que tem o pessoal bem bem na entrada do lado esquerdo tem o pessoal que aluga cadeira foram super gente fina ali o Josué que cuidou dessas coisas para que a gente possa ir ali conhecer a praia do Português. Agora a maré está favorecendo um pouco ela tá baixando como a gente vai ali conhecer aproveitar que no período da manhã a princípio para ter menos gente bora lá e aqui por essas pedras se atravessa vamos seguir o fluxo aí da galera o que é um falso banco de areia aí quase que eu já viu até os falsos bancos de areia hoje vem por aqui que é melhor se molhar do que afundar aqui tá bem fundinho cuida que aqui tá fundinho não lá em cima é perigoso tem uns buracão vem que a maré tá vindo a onda tá vindo e aqui tem um buraquinho aqui tem um buraquinho vem eu rolei meus pés solta esse celular aí ó bem aqui ó tem uma pedra cuidado vem atrás de mim daí fica mais fácil e joga isso fora tá cheio de pedra vai devagar que é onde as pessoas estão indo tem outro caminho vem devagar calma deixa eu andar passar pra mim ver onde tá os pedra tá cheio de gente então vocês dão o lugar vai dar um para os seus problemas vai lá bater os chifres viu cuida os chifres é boa meu deus eu não consigo me engatinhar o meu tamanho a lata de cerveja é muito good vibe ela grudou na mão ali ó ali é então vai então vai 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 vocês têm certeza não ai ônique dá uma força aí galera chegamos na praia do português a gente acabou vindo nesse horário porque quando a maré tá baixando que era um pouquinho mais fácil de entrar mas tá lotado mas realmente esse cantinho é top demais vamos erguer o drone pra ver como é que é aqui e aí e aí e aí e aí Estamos de volta ao Motorhome, a Nicole, princesa Fiona, ficou curtindo um pouquinho mais de praia. Eu vim pra cá pra trabalhar, acabei de terminar o que eu precisava fazer e agora eu vou fazer um almocinho pra gente. Se a gente puder, se o rodar, se precisava, acabei de interloc passar. Tchau, tchau. E aqui ficou pronto o nosso almocinho, do improviso, rapidão, mas que vai nos satisfazer. A Giovana nunca senta na mesa porque ela tá molhada. Au! Quente. Poxa! Nossa, arruma esses dois talheres aqui que tá um de cada lado horrível, senão vai bater nas coisas. Aê. Gi, cuidado. Tá quente? Solta o celular. Obrigada. E mamãe vai sentar também. Nem tudo são flores, né, Mores? Ah, eu não sabia como... Invenções. Vai, mãe, confio no teu potencial. Que nervosa que você tá... Eu creio nisso. Ah, ah, tá só... Primeiro com pedras não deu. Primeiro com pedras não deu. Agora tentaremos com o tapete. Aí do lado... As mãos aí. Vou lá me lavar. Que feio que agora vai... Eu não gravei. Bota galho de bosta do pneu. Galerinha, depois de todo esse perrengue de desatolar o carro, a gente então estacionou em outro ponto, conseguimos organizar, ajudamos uma limpadinha na casa. Tô fazendo um ronguinho, tá saindo aqui um arrozinho e um assadinho. E deixa eu mostrar pra vocês aqui essa dica. Muitas pessoas me perguntam se o fogão da Avenax é bom. Olha aqui como agora ele tá bem vedadinho. Eu coloco esse cabo de vassoura pra dar uma pressionada, tá? Mas se eu tiro o cabo... Ó, que ele... Ele fecha, mas ele não veda bem. É. Estamos saindo um assadinho aqui. Mas isso aconteceu por esse negócio não vedar bem? Pelo acidente. Que acidente? Que eu tinha batido com o meu pé ali e dele entortou. Foi acho que por isso. Será? Acho que não. Pode sim, daquela vez que eu caí. Colher. Hum. Fome, eu tô fome. Colher. Pode ser um garfo? Pode. Então. Opa, tá virando. Enquanto a boia não fica pronta, a gente vai fazer uns picadinhos. Que a gente é viciada em picadinho. Certo? Bom dia, galerinha. Amanhecemos com mais um dia por aqui. A gente tá aqui no camping, no campo do Seu Júlio. E já tomamos o nosso café. Ontem fizemos uma gentinha, bateu a preguiça. Tá um manzé. Acabamos aqui de tomar o nosso cafezinho. Vambora. E a tarefa do dia hoje vai ser aproveitar que a gente tá no camping, tá com estrutura, lavar algumas roupinhas, organizar a casa, limpar porta-pote, fazer toda aquela funçãozinha que vocês estão acostumados. Então viajar não é só maravilhas, tem trabalho também. Como estamos em três pessoas, já deu uma semana de viagem, já deu um acúmulo de roupa. Então a gente vai lavar aí algumas peças essenciais que a gente precisa. E bora trabalhar com a gente. Tá bem disfarçada, né? Gente, enchi a máquina pra poder lavar e descobri que ela tá com um furo. Vamos ver se eu consigo trocar essa mangueira. Tem uma mangueira reserva que é pra entrar água, só que não tem como trocar, não troquei. Então o improviso foi botar fita isolante. Vamos ver se vai funcionar. Bora pegar água. Nesse ponto onde a gente ficou, não tem água encanada. Mas tem essa vertentezinha que é água natural. A gente tá bem aqui ao lado do rio. E a ginástica tá sendo feita. A musculação tá sendo feita. Pra quem não se exercita nunca, De outras formas, tá se exercitando, fazendo serviço doméstico. Faz parte. Outra dica, Tragam repelente. Aqui é bem próximo ao rio. Tem muito mosquito. Aham, funcionou. Bora botar a maquininha pra trabalhar. A Maria tá ali fazendo serviços domésticos. A Maria tá ali fazendo serviços domésticos. olhando, né? A gente já fez nossas tarefas. Essa é a tua tarefa agora. Isso aí. E aí, mãe, vai botar aí na... Bota no vídeo e pergunta se eles sabem em que música que eu tava cantando Deve ser o tempo de vocês Não vem mais Depois de todas as tarefas cumpridas Agora é hora de dar uma passeada A gente tá indo até a cachoeira Aqui do Prumerim É Prumerim? Sim Aqui são os quartinhos que tem Pra locação A entradinha aqui do camping é bem legal Eu tinha dito ali pra vocês Que não tinha água encanada Não tem água, ponto de água Lá onde a gente tá, tá? Mas tem banheiros super limpinhos Tem chuveiro quente Tem uma cozinha bem completinha Tem lavanderia local pra lavar Bem organizadinho Só que como deu uma temporada De muita chuva aqui Então tá bastante úmido Então como é muito verde Muito natureza Acaba ficando úmido Simbora conhecer a cachoeira Só pra lembrar Olha a cara de braba Tive que forçar a Giovana a vir Não queria vir Queria ficar Queria ficar no carro Não queria caminhar Então pra aquelas pessoas Que me perguntam às vezes Cadê a Giovana? Por que a Giovana não aparece nos vídeos? Acontece que ela tá na pré-adolescência Pré-aborrecência E não quer mais aparecer Até pra fazer as coisas A gente tem que forçar ela Agora não tem que forçar Porque eu não quero E a minha decisão Não tem que forçar a coleção Não Sentiram né? Tá chata Toda hora é isso Tu sabe que eu vou cortar isso né? Não, acho que só de chato Tu sabe que eu vou tirar isso né? Climão, climão Ô nós temos que subir aqui Ó aqui a entrada do camping E chalé pro Mili E chalé pro Mili